Então, vou fazer aqui três probleminhas. Um dos problemas aqui, o problema 55 do livro, que diz o seguinte. Um mol de um gás ideal é aquecido enquanto seu volume varia, de forma que, aí você tem um mol de um gás ideal é aquecido, aquecido, conforme, de modo que ele dá a seguinte fórmula, T igual a AP ao quadrado. Ele é aquecido conforme essa curva, ao longo dessa curva lá, entendeu? Onde A é uma constante. E a temperatura varia de T0 até 4T0. Então, você tinha uma temperatura T0, e ela passa a ser 4T0. Determina o trabalho realizado pelo gás. 65 e, antes que eu esqueça de novo, 62. Não, não vou esquecer. Como é que você... Então, a gente precisa calcular o trabalho durante esse processo, né? Qual vai ser o trabalho realizado pelo gás? Tem que ficar atento com um negócio de sinal, né? Então, vamos lá. Vamos escrever aqui a segunda lei, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai encontrar aqui. Delta U vai ser... Ele pergunta o trabalho, né? Então, não, acho que não precisa de primeira lei, não. Então, o trabalho, então, vai ser menos PdV, né? Menos PdV. Integral, né? Integral. Se eu escrever isso em termos da temperatura, seria interessante, né? Porque eu tenho aqui, talvez seja uma maneira fácil de fazer. Às vezes, esses exercícios admitem mais uma maneira de fazer, tá? Eu acho que é realizado pelo gás. Deixa eu só conferir de novo. É um 55. Qual o trabalho realizado pelo gás? Isso quer dizer que a resposta do trabalho que a gente encontrar aqui, a resposta para ele vai ser... A gente vai ter que colocar um sinal de menos na frente. Porque a gente vai estar... A gente está encontrando com isso, né? O trabalho realizado sobre o gás. Como ele está perguntando o trabalho realizado pelo gás, aí por isso a gente vai colocar um sinal de menos, tá? Isso, é. É, pois é. Isso. Exatamente, é. Quer dizer, positivo, assim, é o integral de PDV. Sem o sinal de menos, seria o trabalho realizado pelo gás, tá? Aí é questão de manipulação, né? Você tem aqui, ao mesmo tempo em que você tem essa equação, PV igual a NRT, você tem essa outra equação. Né? Se a gente... Se a gente... É... Vamos ver aqui. V. Deixa eu ver aqui o negócio de V. Bom. O que a gente pode fazer aqui? P. D.V. Mais V. D.P. Igual a NR. D.T. Não é isso? Diferenciar, né? Isso aqui. Então. Ah, dá pra fazer, ó. Eu acho que dá pra fazer, sim. PDV. Da equação de estado, ó. Se você pegar PDV. Vocês podem tentar também fazer o mesmo exercício depois, hoje ou amanhã, sei lá. Tentar refazer esse exercício, tentar por um outro caminho diferente, por um caminho diferente. Né? Isso talvez melhore, treine mais. Mas, enfim. PDV, então, vai ser NRDT menos VDP. Tá certo? Mas, acontece que, se eu pegar essa fórmula daqui que ele deu no enunciado, eu vou, e vamos diferenciar essa fórmula. Então, você vai ter D.T. Igual a 2APDP. Não é isso? Então, aqui embaixo, ó. PDV vai ser NRDT menos... VDP. Mas, DP quem é por essa equação? DT. Né? Dividido por 2AP. 2AP. Então, é V vezes DP. DP. DP você tira daqui, ó. DP é igual a... DT dividido por... 2AP. Então, tá certo, né? Aparentemente, tá certo. Agora... Não ajudou muito, não. Só que... P... Aqui, se eu dividir aqui... É, não adianta muito, não. Então, tem que pensar. Bom, então, vamos fazer o seguinte, ó. É... V... P... Ah, então, aqui, eu posso fazer o seguinte. Tá, já sei. Nossa, o negócio é enrolado. Não, mas aí vai... Vamos lá. Vou continuar aqui embaixo, ó. Vou repetir aqui. PDV igual a... NRDT menos... Isso aqui. V. Eu acho que nem precisaria... Peraí. P... É, não. Precisaria para escrever tudo em termos de DT. Menos V. Porque o meu objetivo aqui está sendo escrever tudo como se fosse uma integral. Tudo dependendo de T integral em DT, porque aí o limite da integral seria de T0 para 4T0, entendeu? Seria isso. Mas tem outras maneiras de fazer. Dividido por 2AP. Então, eu teria isso aqui, né? Então, PDV é igual a NRDT menos... Só que V, na integral, pela equação de estado, o V é NRDT dividido por P. Então, NRD dividido por P. Aí vai ficar 2AP ao quadrado, tá vendo? DT. Tá vendo? Agora ficou fácil. Por quê? Porque no lugar do AP ao quadrado, eu posso substituir por T. porque é a equação dada no enunciado. É um vínculo, né? Que está... É... Governando ali uma condição que está sendo satisfeita durante todo esse processo. Então, eu posso escrever o seguinte. Que isso aqui é NRDT menos NRDT DT dividido por 2 vezes T. 2 vezes T. Porque AP ao quadrado é a própria temperatura. Aqui vai ter um cancelamento, ó. Então, você vai ter 1 meio, que é 1 menos 1 meio, né? de NRDT. NRDT. Pronto. Portanto, aí tem que pôr o sinal de menos agora. Então, o trabalho vai ser menos PDV, integral, né? PDV, que é igual a menos 1 meio NR integral de T0 até 4 T0 DT. Simplesmente isso aí. Então, isso vai dar 4T menos T Então, vai ser 4T menos T dá 3T Com sinal de menos dá menos 3 meios de NRT0 Só que a resposta do problema resposta, então o trabalho realizado pelo gás né? Será isso aqui que é o sinal de menos ou seja, 3 meios NRT0 Então, esse vai ser o trabalho realizado pelo gás Tá certo? Então, quer dizer vocês notem que o único dado concreto né? do problema foi o T0 um dado que seria numérico, né? Se se quisesse fazer um exercício numérico aí teria o T0 porque a condição aqui T igual a AP ao quadrado é uma condição para todas as temperaturas é uma função que ele dá, né? Que está sendo satisfeita para a transformação do gás ideal Aí, sua resposta tem que estar também em termos da única variável realmente que foi dada que é o T0 e claro, a constante física né? E o número de moles que, mas no caso esse aqui o número de moles é mol, né? Então, como é um mol você já pode escrever assim ó 3 meios RT0 como a resposta final que é um mol do gás Tá certo? Alguma pergunta? Sobre esse problema aí? O problema é é meio quebra-cabeça, né? A ver se quebra-cabeça, mas porque na verdade eu tenho muita equação para usar quer dizer, duas equações para poder usar, né? A vontade Equação de estado e equação Tá, então eu vou fazer se ninguém tiver dúvida então eu vou fazer Ah, pode não Mas aí eu teria que calcular a pressão inicial Você bastaria calcular por essa equação que ele próprio forneceu É T0 A pressão inicial seria a raiz quadrada de T0 sobre A Né? Essa seria a pressão inicial Aí você Então, ó Isso aqui, ó Seria 3 meios R A raiz quadrada de T0 de Como é que é? P Ah, não T, né? A P 0 ao quadrado Só que ele não deu a pressão inicial, né? Aí você teria que calcular, né? A pressão Sendo que a pressão inicial é É Raiz de T0 sobre A Né? Né? Quer dizer, se você eu substituir aqui vai dar no fundo a mesma resposta mas é só se você quiser escrever em termos da pressão inicial mas só que ele não dá a pressão inicial, tá? Lembra disso Então ele tá Você não vai O ideal é você dar a resposta em termos da variável da quantidade que foi dada no anunciado Por isso que a gente a preferência aqui é dar a resposta em termos de T0 Porque o T0 é que foi dado Foi mencionado o T0 no anunciado Ok? Ok, então vamos para para o próximo problema que é o vou ler aqui né? O 62 né? Se eu não me engano 62 que vai ser um gás diatômico é o gás diatômico é o gás diatômico deveria dizer que é ideal porque provavelmente deve ser ideal um gás diatômico está confinado em um recipiente fechado de volume constante V0 e a pressão P0 então ele está ele dá lá o volume inicial e a pressão inicial V0 e P0 do gás diatômico o gás é aquecido até que a sua pressão triplique então você tem um aquecimento de tal maneira que a pressão ela vai triplicar né? que quantidade de calor foi absorvida pelo gás para triplicar a pressão então a transformação é isovolumétrica o volume ele permanece constante o volume é constante tá? mas a pressão vai triplicar para que isso aconteça com a quantidade de calor absorvida pelo gás tá certo? então essa é a pergunta a gente pergunta aqui a quantidade de calor o próprio Q que coincide com a nossa anotação que é a quantidade de calor absorvida pelo gás então a gente precisa calcular esse essa quantidade esse Q aí tá certo? a transformação é isovolumétrica não é? é então vamos ver aqui a a isovolumétrica então e a temperatura? a temperatura ela 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 é bom aí a gente não sabe né? peraí deixa eu pensar aqui gás de atômico eu acho que precisa saber se o gás é ideal sim é precisaria saber sim né? então a gente vai supor que o gás é ideal tá? vamos supor que o gás é ideal senão não dá pra resolver isso é uma falha do problema o problema deveria falar né? aquele ideal até meio quase todos os problemas né? se referem ao gás ideal mas mas é bom falar a gente poderia aplicar a equação de estado pra determinar a temperatura então a nova temperatura ela vai triplicar também porque PV com a NRT portanto se a pressão ela aumenta foi triplicada ó V0 T0 né? se a pressão foi triplicada 3P0 V0 o volume se manteve constante então isso deve acompanhar de um aumento também na mesma proporção né? da temperatura então a temperatura também vai triplicar não é isso? portanto você tinha então a temperatura triplicou se a temperatura triplicou qual foi a variação de energia interna? a energia interna lembra que a energia interna vai ser no caso 5 meios NRT por que isso? porque é o gás diatômico então a gente está considerando a energia interna 5 meios portanto a variação de energia interna vai ser 5 meios NR R seria 3T0 menos vou fazer aqui 3T0 menos T0 que é 5 meios NR T opa perdão aqui isso aqui vai dar 2 né? 2T0 então 2 cancela com 2 5N RT0 então essa vai ser a variação de energia interna tá vendo? mas a segunda lei a segunda lei a primeira lei da termodinâmica ii caramba primeira lei da termodinâmica como é que a gente vai escrever a primeira lei para esse processo isovolumétrico que não tem trabalho realizado qualquer processo em que o volume se mantém constante não tem trabalho realizado o trabalho é zero então vai ter delta U ao próprio calor né? portanto resposta o calor vai ser então delta U a gente acabou de calcular aqui ó 5NR T0 ainda não é a resposta conveniente né? por quê? porque ele não deu T0 ele deu as variáveis que ele deu foram V0 e P0 então a gente vai escrever em termos de P0 e V0 para isso a gente volta para a equação de estado que é PV igual a NRT né? e pode escrever 5 isso aqui é o próprio 5 P0 V0 não é isso? então essa é a quantidade de calor absorvida pelo gás durante esse processo então quer dizer essa história do gás ser monotônico diatônico isso interfere na o quê? na forma da energia interna tá certo? na forma da energia interna então é isso aí ok? se não tiver nenhuma dúvida eu vou fazer vou já fazer o próximo beleza então o próximo eu não vi no livro eu imaginei um problema assim que seria interessante ele tá aqui ó mas você vai encontrar ali problemas parecidos que tem gráfico é muito interessante problema que que descreve vários processos e você tenta representar isso graficamente no diagrama PV isso é muito importante aumenta é bom treinar a gente vai fazer isso nesse problema aqui esse problema aqui diz o seguinte uma determinada quantidade de moles ou moles de um gás ideal monotônico então essa quantidade ele dá aqui a 0,12 então começa aqui com 0,12 moles de um gás ideal e monotônico se o gás é monotônico então já já de cara já pode colocar usar esse valor de gama que o gama é CP sobre CV se o gás é monotônico então CV a gente já conhece o CV é 3 meios de NR 3 meios de NR é tá certo portanto quer ver olha só vou fazer aqui o C gás monotônico CV é 3 meios NR por quê? porque o a energia interna é CVT porque DU é CVDT certo? a energia interna é o gás monotônico 3 meios de NRT então o CV é 3 meios de NR e o CP é CV mais NR isso vai dar 5 meios NR o CP sobre o CV esse que é o gama que é o NR cancela vai ficar 5 meios né dividido por 3 meios ou seja né inverte aqui aí vai dar 5 terços 5 terços e 5 terços né se vocês forem ver na calculadora dá 1.6666 uma dízima né que a gente pode aproximar para 1.67 1.67 então por isso que eu já coloquei aqui para facilitar né a resolução 1.67 então 0,12 moles de um gás ideal monotônico ocupam 1 litro então ocupam o volume de 1 litro e está uma pressão sob uma pressão de 3 atmosferas então ele dá volume inicial e pressão inicial 1 litro 3 atmosferas aqui ele está perguntando qual é a temperatura se você usar o R a constante dos gases né aquele R em termos de unidade de atmosfera litro não precisa passar para o sistema internacional basta usar essa relação aí ele diz o seguinte ocorre uma expansão quase estática todas as expansões são quase estáticas ocorre uma expansão isotérmica até a pressão cair para 1 terço então ela vai cair para 1 atmosfera então eu vou ter uma pressão de 1 atmosfera opa 3 atmosfera né e ela vai cair para 1 atmosfera durante uma expansão isotérmica durante essa expansão isotérmica a pressão vai de 3 atmosferas para 1 atmosfera primeira transformação está certo segunda transformação que ele está dizendo é o seguinte em seguida o gás sofre uma compressão adiabática já é uma aplicação da aula passada sofre uma compressão adiabática então aqui você tem uma expansão isotérmica e agora você vai ter uma compressão adiabática de modo que quando a sua pressão voltar a 3 atmosferas então a pressão ela vai de 1 atmosfera até 3 atmosferas aí ele pergunta qual nesse momento quando a pressão atingir 3 atmosferas que vai comprimindo vai aumentando a pressão até chegar a 3 atmosferas nesse momento qual vai ser a temperatura e o volume do gás essa que é a pergunta nesse momento qual vai ser a temperatura e o volume temperatura e volume então vamos fazer primeiro o diagrama PV para a gente ter uma ideia para tudo ficar mais ou menos visível assim situação toda mais ou menos na nossa frente no gráfico PV vamos tentar ver aqui qual descrever o processo nesse gráfico PV o primeiro processo é uma expansão isotérmica expansão volume aumenta então as isotermas são curvas desse tipo assim então vamos supor vai ter um ponto aqui em que a pressão inicial aqui está em atmosfera e o volume em litros então em 3 atmosferas vai cair para sei lá duas uma atmosfera caiu para uma atmosfera esse traço aqui é uma expansão isotérmica curva isotérmica em seguida sofreu uma compressão adiabática aí que tal olha que interessante também consequência da aula passada a curva adiabática vai sofrer uma compressão adiabática então a curva adiabática é parecida só que tem o problema daquela inclinação diferente da outra a curva ela vai voltar assim ela vai voltar ela vai voltar assim ou vai voltar por aqui essa é a pergunta vai voltar por aqui ou vai voltar por aqui por cima resposta vai voltar por cima por quê? porque a curva adiabática tem uma inclinação mais acentuada do que a curva isotérmica acabou então você já sabe que vai voltar por aqui até chegar nesse ponto aqui em que a pressão é três atmosferas acabou então esses são esses dois esses dois processos estão resumidos aqui está certo? então a gente já tem uma visão panorâmica do que está acontecendo você tem aqui um estado inicial a gente pode chamar de estado 1 aqui o estado 2 o estado A e B é interessante bom tanto faz agora eu já escrevi o número vamos escrever o número e aqui o estado 3 está certo? ok é mas olha só se eu olhando aqui para o gráfico como é que a gente será que tem uma maneira fácil de a gente determinar esse volume olha só esse volume aqui que eu vou chamar de V3 não é isso? como é que a gente poderia determinar esse volume? porque esse volume aqui a gente já sabe que é você estava ocupando um litro um litro e esse outro volume aqui quando após a expansão isotérmica após a expansão isotérmica você tem o volume não sei né mas o volume deveria ser 3 como é que eu sei disso? porque durante a expansão isotérmica PV é constante o PV é constante não é isso? gás ideal temperatura é constante então o PV é constante então 3 vezes 1 tem que ser igual a aqui né o volume nesse ponto 1 aqui P1V1 igual a P2V2 portanto 3 vezes 1 3 atmosfera litro tem que ser igual a P2V2 o 2 é nesse ponto né a pressão nesse ponto aqui é 1 e o volume a gente não sabe em tese não saberia então é 1 litro vezes a pressão então a pressão é o volume né o contário e é 1 atmosfera e tudo 1 atmosfera vezes o volume então o volume volume 2 então o volume 2 é 3 litros por isso que eu coloquei aqui 3 litros a gente já conhece esse volume aqui beleza e eu conheço nesse ponto 2 o ponto 2 e o ponto 3 ó pertencem a mesma curva adiabática portanto a gente pode usar aquelas equações lá ó P2V2 elevado a gama igual a P3V3 elevado a então podemos usar uma daquelas equações que caracterizam a curva adiabática acabou né aí a gente pode usar então essa equação ó é vamos lá P2 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 quem é é é uma atmosfera né então uma atmosfera vezes o V2 o volume 2 que é 3 litros 3 litros elevado a gama isso opa isso aqui é igual a isso aqui tem que ser igual a P3 que a gente já conhece que é 3 atmosfera vezes o volume que a gente não conhece que é o V3 elevado a gama acabou você aplica a equação essa equação é isso a atmosfera que cancela então você vai ter litro também ó litro elevado a gama litro elevado a gama cancela só vai ficar com o número bom enfim o 3 então vamos lá o V3 elevado a gama é igual a 3 elevado a gama dividido por por a 3 elevado a gama dividido por 3 é isso que dá 3 elevado a gama menos 1 é só fazer essa equação é daí você calcula o gama é um tá aqui ó anunciado já dá já facilita 1.67 3 3 elevado a 1 1.67 vai dar 6 2 6 3 por aí né ah não é menos 1 né 3 elevado a 0 0.67 porque a 1 aqui é gama menos 1 o expoente então é 1,67 menos 1 que dá 0,67 então você faz 3 elevado a 0,67 aí você vai encontrar 2,0877 por aí tá mais aproximadamente igual a 2,0877 né pode terminar por aí é então tem que tirar a raiz quadrada você tem que elevar você vai elevar esse número por elevar a 1 sobre 1,67 ó porque você tira a raiz 1,67 disso aí é isso vamos lá 1,67 essas continhas aí acontece né em termos dinâmicos quando tem transformação de abaixo que você pode lhe dar para essas contas aí 1,67 o inverso é 0,5988 0,5988 esse é o expoente então eu quero elevar 0 é 0 eu quero elevar 2, eu quero descalcular então 2,0877 elevado a 0,5988 5,5988 tá vamos fazer essa conta aqui 2,0877 elevado a 0,5988 eu acho que eu acho que deu aproximadamente 1,55 vamos aproximar para 1,55 aproximadamente 1,55 no caso no caso aqui litros né que vai aparecer litros aqui no fundo né 1,55 litros então esse é o volume então a gente já obteve o volume já temos o volume né aí que mais que tá faltando vamos pensar aqui né peraí falta calcular a temperatura porque as vezes tem várias maneiras de calcular né bom eu já tenho o volume e a e a pressão né então acabou temperatura é automático né o volume é 1 então vou fazer aqui mesmo o volume é 1,55 litros a pressão é 3 vezes 3 atmosfera não é isso 1,55 litros 3 atmosfera PV isso tem que ser NR no caso aqui é 0,12 porque N é o número de moles né 0,12 vezes R vezes R e vezes a temperatura que no caso aqui é a temperatura do estado 3 T3 o R o R que a gente vai usar é tá aqui 0,08206 atmosfera litro por mol Kelvin tá em atmosfera litro melhor aí você pega esse número já coloca aqui tá em unidades compatíveis beleza você vai encontrar a temperatura em Kelvin acabou vai encontrar a temperatura em Kelvin vou fazer a conta aqui 0,12 vezes 0,8206 vai dar 0,098472 essa é a conta 0,12 vezes R agora eu vou tenho que eu vou dividir isso por 1,55 depois por 3 depois calcular o inverso dividido por 1,55 e dividido por 3 e depois calcular o inverso dá 40 será que é isso mesmo 47 só não peraí tá tá errado não é possível 1,55 litros 3 atmosferas PV NRT deixa eu fazer a conta de novo aqui 1,55 vezes 3 isso aqui dá 4,65 4,65 igual a aí você divide a temperatura T3 vai ser isso aqui dividido por 0,12 com certeza vai dar bom não sei vezes 0,08 0 82 né 8206 vamos calcular então dividido 4,65 dividido por 0,12 já vai já vai dar bem maior agora vou dividir isso por 0,08 0,08 0,26 0,6 vai dar 400 agora agora está razoável então a T3 vai dar 472 mais ou menos 72 Kelvin essa temperatura 472 Kelvin e o volume isso aqui é isso que ele perguntou tá vendo então esse é um exemplo ele poderia também ter perguntado outras coisas por exemplo você poderia ter perguntado se eu tivesse perguntado a quantidade de calor que o gás absorveu ou perdeu durante a expansão isotérmica como é que eu calcularia aí eu deveria calcular o trabalho né na verdade bom eu deveria calcular o trabalho exatamente porque o trabalho seria igual a menos o calor o trabalho realizado sobre o gás seria negativo porque está expandindo então o trabalho se o por exemplo quer ver o trabalho o trabalho no processo 1 até 2 ele vai ser mais o calor no processo 1 até 2 é igual a 0 por quê? porque a temperatura se mantém constante é isotérmico então não tem alteração da energia interna está certo? então isso é se ele estivesse perguntando o calor que o gás recebeu de 1 até 2 então o trabalho de 1 até 2 vai ser lembra daquela expressão NRT você calcula a temperatura aqui dá para calcular né com a equação de estado T1 que é igual a T2 que multiplica o logaritmo de V de 3 sobre 1 logaritmo de 3 logaritmo de V final sobre V inicial não é isso? isso aqui é igual a menos Q1 2 isso aqui vai dar um número positivo então significa que o o corpo ah não espera aí isso aqui é menos né pela nossa notação isso aqui é com sinal de menos que é o trabalho realizado pelo gás é positivo mas o trabalho realizado sobre o gás é negativo então isso vai dar menos Q1 2 então o gás nessa expansão ele absorveu o calor seria dado por essa quantidade aí absorver esse calor isso se ele perguntasse isso né então beleza então se ele cal você pode isso você também já pode calcular se quisesse calcular você poderia calcular também o trabalho durante essa curva aqui ó durante essa curva adiabática qual o trabalho durante essa curva desse processo adiabático o trabalho seria o trabalho durante a curva adiabática seria N R T 3 menos T 2 não é isso? a gente viu na aula passada ó o trabalho num processo é num processo adiabático porque o calor é zero então o trabalho é igual a variação de energia interna faltou aqui né 3 meios claro né 3 meios tá certo? então você calcula já tem as temperaturas calcularia o trabalho se calcular esse trabalho se você tivesse um outro processo uma compressão isobárica aqui de 3 por 2 para o 1 voltando para o 1 você faz o ciclo completo tá vendo? volta para o 1 aí o que acontece? é fácil calcular o trabalho calcular a área então você tem o trabalho total realizado o trabalho total né seria só essa áreazinha desse negócio aqui tem que prestar atenção no sinal você tendo o trabalho total você sabe qual é a quantidade de calor total que o sistema perdeu ou ganhou isso dá para calcular de várias maneiras né você poderia calcular separado por exemplo no processo de 3 até 1 você poderia querer calcular aplica a primeira lei da termodinâmica calcula o trabalho e aí você tem o calor que o corpo o gás perdeu ou ganhou o calor você tendo esse calor aqui você já sabe que o calor durante o processo adiabático é zero já calculou o calor por esse método aqui né no processo isotérmico então você tem o calor total aí você consegue também com isso calcular tirar o trabalho total porque sempre durante o ciclo completo né você completou o ciclo se você voltar para o ponto onde você partiu no caso ponto 1 então a variação de energia interna é zero nesse caso aí por isso que o trabalho é igual a menos a trabalho realizado sobre o gás ele é menos o calor absorvido pelo gás primeira lei da termodinâmica consequência direta né da primeira lei da termodinâmica tá certo então quer dizer basicamente o que a gente tem a interpretação gráfica você fazer o gráfico PV você já tem um panorama do que está acontecendo ali você usa a equação de estado para tirar eventualmente uma pressão o volume que está faltando não é isso e tem que usar essas expressões aqui ou essas equações para tirar o volume que está faltando uma coisa assim se não tiver temperatura e tem que saber como calcula o trabalho no processo isotérmico a expressão do trabalho no processo também adiabático é mais que suficiente tá certo então esse é um exemplo bem de uma questão que poderia ser longa né mas está aí mais ou menos o esquema de como resolver tá certo ok alguma pergunta aí gente na questão então então eu acho que eu não tenho sentido fazer mais isso que aí vai começar a repetir o exercício né então eu vou mais se alguém tiver alguma dúvida né em algum exercício é só apresentar a gente pode parar por aqui não se ninguém tiver mais dúvida e aí com isso a gente fecha o capítulo vamos para a última parte da matéria na semana que vem tá é alguma coisa lá do capítulo 20 eu já adiantei né passei para o capítulo anterior mas então o primeiro capítulo que a gente viu de termometria ok esse tipo de coisa que vai aparecer aí assim para aprender nesse nesse estágio nem adianta muito começar a ver eu vou resolver uma equação da até uma equação vocês verem uma pessoa resolver um problema atrás do outro a partir de agora assim já não o mais importante é vocês tentarem primeiro resolver um uma certa quantidade de problemas aí vocês vão ter um treino razoável tá porque esse esse é o meu conselho partir para resolver os problemas alguns problemas por si só né do que ver ir para uma aula de tutoria ver um cara resolver um problema atrás do outro porque é não vai mudar muita coisa de um problema para o outro entendeu porque vocês viram até agora então assim mais é treino tem que desenvolver um pouco treino para poder levar uma dúvida ver para poder para vocês tirarem proveito resumo para vocês tirarem proveito de assistir uma pessoa resolver um problema daqui por diante é melhor vocês adquirirem treino antes né fazendo fazendo alguns exercícios tá certo então é isso aí alguma pergunta aí tchau tchau